No Vale do Mucuri, a Prefeitura de Pavão decretou situação de emergência por conta das fortes chuvas. Uma cabeça d'água na cabeceira do rio Pavão deixou a cidade praticamente debaixo d'água, como a gente vê na imagem. Olha só, inundação completa praticamente, né? É a imagem de drone aí, ó, a gente tá vendo aí, mostra vários, vários barrancos, né? Que deslizaram, inclusive, deixando incomunicáveis algumas áreas da cidade, né? Em outros pontos, casas foram invadidas pelas águas, causando prejuízo aos moradores aí, ó, como é que ficou? Conforme a alerta do IMED, Pavão também está naquilo que é chamado alerta laranja, né? De chuvas intensas para os próximos dias, né? Minas Gerais tá recebendo um aguaceiro aí que é terrível, né? Belo Horizonte, a região central de Minas, nossa região aqui, a prefeita da cidade, Jani Carla, do PT, ela gravou um vídeo falando para a população e falando para a gente, põe ela para falar aí, Odessa. Fomos acometidos nessa madrugada com uma forte enchente nos bairros Morada Nova, Orto, União e Esperança. Nesse sentido, nós estamos aqui reunidos e dividindo as nossas equipes aqui no planejamento estratégico para fazer visitas nos locais atingidos pelas enchentes. Nesse sentido, nós fizemos já o nosso decreto de emergência aqui e nós estamos também com o nosso comitê criado. Então, a gente vai estar tomando as providências cabíveis nesse momento para visitar e fazer um levantamento de dados para que, posteriormente, a gente possa buscar os recursos que forem necessários e devidos aqui pelo município de Pavão e para atender você, cidadão pavonês. É, chuvarada para todo lado, né?